Como fazer resultado de verdade na plataforma Builderall Eu Leonardo Lopes vim aqui te falar segredos que eu utilizo para ter o resultado que tenho hoje São um dos top afiliados da empresa no mundo inteiro E quero dizer aqui quais são os caminhos certos para você começar e ter resultado Mesmo que você não queira ser afiliado a Builderall, as dicas que eu vou falar hoje valem para qualquer tipo de negócio Então copia, cola e aplica no seu próprio negócio Então se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já deixa seu like e como sempre nós vamos direto para a tela do computador Bora lá? Segredos para fazer dinheiro com a Builderall A partir de agora é 100% toda a verdade que eu fiz e faço para ter os resultados que tenho hoje Eu vou compartilhar aí com imensa satisfação para você que vem acompanhando o meu canal Se você é novo também não se preocupe porque aqui você sempre verá conteúdo que vai te ajudar bastante a ter resultado, mas resultado mesmo Então vem comigo que eu vou te ensinar já já Mas antes disso eu preciso mostrar para você um pouco da minha trajetória que eu venho conquistando ao longo dos últimos meses Então eu tenho aqui alguns prints, onde é que eu peguei esses prints? Dentro da própria plataforma Builderall, onde a gente tem o ranking das colocações E você pode perceber que ao longo desse ano, o primeiro print eu tirei ali por volta de abril Inclusive eu fiz um vídeo mais anterior aqui no canal falando do meu crescimento, como eu cheguei nessa posição aí Só que agora eu continuei evoluindo, evoluindo, evoluindo E na posição 191, em alguns meses, aproximadamente meio ano, cheguei na posição de 68 Ou seja, cresci mais de 100 níveis no patamar de afiliado Builderall Mas isso eu vou explicar para que você também seja capaz de montar o seu negócio aqui dentro da plataforma E não é apenas como afiliado, mas simplesmente para você saber que eu realmente domino como funciona a estratégia correta do marketing digital E eu vou te ensinar o caminho certo também Beleza? Aqui está mais uma prova, né? Eu tirei recentemente, antes de gravar esse vídeo No dia 25 de setembro, logo no início do dia Aqui está, eu estou no terceiro colocado mundial Ou seja, não existe ninguém do Brasil que venda mais a plataforma Builderall que eu Nesse mês de setembro, até o dia que eu tirei o print Nós estamos praticamente no final, dia 25 de setembro E nos últimos meses eu venho conquistando essa colocação Inclusive tem pessoas também grandes aí no marketing digital Mas que eu consegui superar todos eles ali E chegar no primeiro colocado Brasil, né? Ali em cima estão apenas alguns americanos E para quem conhece sabe que não é fácil disputar Mas eu tenho um caminho E eu vou te mostrar esse caminho para você que acompanha aqui o canal Então essa é a minha trajetória ao longo de alguns meses E como eu coloquei ali em cima É graças a Deus que eu venho conquistando esses resultados E espero que você também consiga Eu vou estar aqui para te ajudar Então qual é a primeira etapa para ter resultado no marketing digital com a Builderall Ou até fora da Builderall, em qualquer coisa na vida Qual é a sua primeira etapa? É exatamente entender o objetivo Examar e se desviar desse objetivo Então desde que eu comecei na Builderall Meu objetivo é muito simples e claro Chegar ao top afiliado Builderall E é o que eu venho conquistando ao longo dos últimos meses E é o que eu vou continuar nessa jornada Então o objetivo tem que ser muito claro, muito definido Independente das coisas que surgirem ao longo das suas jornadas Porque é natural que problemas vão acontecer Como pandemia que surgiu, enfim, outros imprevistos Mas o foco tem que permanecer sempre o mesmo Isso vale não só para você que é da Builderall Você que trabalha no marketing digital Mas para qualquer coisa na sua vida Então a primeira etapa é entender o seu objetivo E jamais se desviar dele Agora, aqui falando de Builderall Como eu estou dizendo nesse vídeo Eu vou explicar como você tem os resultados dentro da plataforma da Builderall Primeiro passo, você precisa entender Encontrando a ferramenta correta para você trabalhar Então a etapa anterior é encontrar o seu objetivo E agora essa segunda etapa é entender qual a ferramenta Que vai fazer você ter o resultado que deseja Não precisa usar todas as que temos aqui Não precisa Naturalmente você acaba ficando um pouco perdido no começo Mas você focando no seu objetivo Você consegue chegar nesse resultado E eu sempre ajudo aqui com diversos vídeos no canal Com vários conteúdos Então você vai encontrar aqui o vídeo específico Para aquela ferramenta que você precisa Inclusive dentro da plataforma Você também tem vários treinamentos E eu já já vou te explicar também essa parte Então não se preocupa Agora, qual é a regra de três para o sucesso? Existe sim uma regra Uma regra bem importante Que você precisa entender É a regra de três para o sucesso Primeiro passo, aprender Aprender é importantíssimo Porque quem tem conhecimento é livre e domina o seu negócio Então falando de Builderall Você precisa obviamente conhecer a plataforma Se quiser se tornar um afiliado de sucesso Então dominar as ferramentas que você tem em mãos Tanto para qualquer caminho que você queira fazer Você precisa dominar ali as ferramentas Não todas, como eu falei Mas as ferramentas que você vai utilizar E se você deseja realmente crescer cada vez mais É óbvio que isso vai se expandir ao longo das outras ferramentas também E conhecimento é conhecimento Conhecimento traz liberdade Não apenas poder, traz liberdade E liberdade traz poder Traz independência financeira Traz tudo Então aprender o primeiro passo Agora, qual é o segundo passo? O segundo passo é executar Porque muitas pessoas passam a vida toda em aprendizado Passam anos e anos estudando marketing digital E não executam Então você precisa executar É cerca de apenas uns 20% da teoria Seja vídeo, seja textos Onde você está aprendendo sobre um determinado negócio Por exemplo, marketing digital Pelo menos uns 20% que você consegue se lembrar Na hora de executar Então é muito importante você executar Aprendendo no processo Esse é o nome do jogo Qualquer empreendedor que tem resultado Ele aprende enquanto ele executa o processo E assim vai construindo resultado Então a segunda etapa dessa regra de três para o sucesso É executar Agora, qual é a terceira etapa? A terceira etapa é delegar Porque quando você aprende Você executa Então você fica mestre naquilo que faz E a partir desse ponto Você consegue dominar o negócio Ao tal ponto de ensinar outras pessoas Para fazer algumas determinadas etapas E assim você conseguir escalar Mas para que isso? Justamente para você não se tornar um funcionário Do seu próprio business Porque se você ficar 100% no controle de tudo No seu negócio Você não consegue escalar Você tem apenas 24 horas Por mais que tenha uma gestão de tempo maravilhosamente bem Nunca você vai conseguir escalar O ponto de ser grande no mercado Então é importante sim Você não ser funcionário do seu próprio business Você começa como sendo um funcionário Como sendo autônomo Uma pessoa que vai aprender Executar E depois começar a delegar Construindo e treinando a equipe de pessoas Não necessariamente precisa ser funcionários Não necessariamente precisa ser pessoas Que você vai estar pagando fixo Mas sim fazer parcerias E fazer terceiras ações De algumas etapas assim Que vai fazer você aliviar tempo Então comprar tempo é importante Não apenas vender o seu tempo Mas comprar o tempo Para que você tenha mais tempo De focar em aprender novas coisas Em executar novas coisas E fazer esse processo se autoalimentar Então a regra de três para o sucesso Você aprende, executa e delega E assim você vai em outra coisa Aprende, executa e delega E nunca sai dessa regra de três Essa regra de três para o sucesso De qualquer negócio Que eu não vi nenhuma pessoa falar Mas eu criei aqui exatamente Para simplificar E trazer para você Um entendimento de como funciona A vida nos negócios Principalmente no marketing digital É assim que eu faço E assim se você fizer Também vai conseguir crescer Agora, quais são as principais fontes de lucro Para que você possa ter dinheiro No marketing digital Porque a gente está falando muito bem Ok, você deve estar gostando De muita coisa que você vê no marketing digital Mas se ainda não tem resultado Você fica ali travado Ok, é muito lindo Muito maravilhoso Mas para os outros Como é que eu faço Para ter fontes de lucro na internet? É preciso, presta muita atenção Focar apenas em uma ou dois Dessas coisas que eu vou falar aqui Porque se você fizer isso tudo ao mesmo tempo Primeiro, porque você não vai fazer nada bem feito Não vai nem aprender Não vai executar Quanto mais vai delegar Então, lembra dessa regra de três para o sucesso São coisas que ficam totalmente ligadas Aprender, executar e delegar Se você começar a aprender Várias coisas ao mesmo tempo Você não vai conseguir executar elas ao mesmo tempo E consequentemente não vai conseguir Ao menos delegar qualquer coisa Então, começa com um No máximo dois Dessas coisas que eu vou te falar aqui Primeira coisa Que eu acho o mais rápido De você conseguir ter resultado Eu já já vou te explicar o porquê É com serviços de marketing digital Através de serviços de marketing digital Você consegue ter resultado ali Imediato Muito mais que um salário Muito mais que dois, três salários Só depende do seu potencial Do seu nível de aprendizado E de execução Então, você vai entrar aqui na regra de três E aprender, executar e delegar E vai começar a fazer dinheiro Com serviço de marketing digital Simples assim Agora, lançamento de parceria Outro caminho muito importante Que você pode usar o marketing digital O seu conhecimento Para vender um produto de outra pessoa Seja um lançamento Que é a estratégia que eu também falo Aqui no meu canal Em outros vídeos Ou seja qualquer tipo de estratégia Para você vender produtos Serviços na internet Então, lançamento de parceria Pode ser com uma empresa física Pode ser com um produto digital Pode ser com qualquer coisa Que seja vendável Então, você tem algo que vende Ou conhece alguém Que vende alguma coisa Então, você pode fazer uma parceria Fazendo serviço para ele Ou então, um modelo de comissionamento Onde tanto ele ganha Como você ganha Perfeitamente justo E também muito bom Para ter resultado Mas, como eu falei Busque apenas fazer uma Ou no máximo duas Dessas aqui que eu estou falando Para você não ficar perdido Ok? Agora, qual é a terceira fonte de lucro Muito importante Que é uma das que eu mais gosto E que enxerguei dentro da Bidral É a renda recorrente O que é a renda recorrente? É você plantar Um negócio E ter frutos Daquele negócio Todos os meses De modo E você ter frutos Daquele negócio De modo crescente Contínuo Todos os meses Isso é renda recorrente É realmente Se você ter Ativos Que te botam dinheiro No bolso Mensalmente E a Bidral Proporciona isso Como eu vou mostrar Aqui ainda nesse vídeo Sacando os meus próprios ganhos Dentro do sistema Da Bidral Eu vou gravar aqui Para você Mostrando na prática Os meus ganhos E você vai ver 100% ali Na real Como tudo funciona Então a renda recorrente Todo mês Você tem aquele dinheiro Você tem aquele dinheiro Na sua conta E a empresa Paga direitinho Sem fora Outras coisas Que eu tenho em paralelo Isso que eu estou falando Aqui eu também faço Então nada aqui É apenas um delírio Ou algo que eu pesquisei Por aí É o que eu faço Que eu venho compartilhar Com vocês Agora qual é a próxima etapa Também muito interessante Que você pode até começar com ela Ou então começar depois Que é criar o seu próprio produto digital E quando eu falo aqui Produto digital Não é você querer Fazer um produto aí De mil Dois mil Três mil reais Cinco mil Não Você pode criar um produto digital Até com um custo baixinho Ou inicialmente de graça Para você criar uma lista de contatos E depois sim Você vender algum produto Então o seu próprio produto digital Não é querer do nada Fazer milhões Querer fazer um seis e sete da vida Querer fazer um lançamento multimilionário Porque isso é consequência De um trabalho E você sem chegar lá Se é a sua meta Você vai chegar lá Mas não fica apenas vislumbrando coisas Sem você fazer as etapas Então enxergue o primeiro passo Já já vou falar também Sobre esse detalhe Muito importante Então montar o seu próprio produto digital É algo assim Bem rentável Porque muitas vezes Você tem conhecimento Conhecimento sobre qualquer área específica Desde uma pessoa mais simples Até uma pessoa mais culta Tem conhecimento E esse conhecimento Pode ser vendido Em forma de curso Porque outras pessoas Querem aprender Não importa se você É um profissional De uma área mais executiva Como advogado Um médico Um engenheiro Ou alguma dessas profissões Digamos assim Mais valorizadas Ou se você É aquela pessoa Que trabalha com faxina Que trabalha com Enfim Fazer comida Que as vezes As pessoas não valorizam muito Mas você pode fazer disso Um negócio milionário E tem pessoas Que já estão fazendo isso Até com artesanato Profissões assim Que não são muito valorizadas Que no marketing digital Você consegue fazer resultados Grandiosos Então criar o seu produto digital É muito importante É muito rentável Mas como eu falei É algo que você pode fazer agora Ou fazer depois Siga um desses caminhos Para você não ficar perdido Então tente fazer todos ao mesmo tempo Se você vai se enrolar Completo Completo mesmo Um outro caminho Também bem rentável É o afiliado profissional O que faz o afiliado profissional? O afiliado Ele divulga produtos Ou serviços de terceiros E ganha uma comissão Assim como a gente faz Com a Bidral Só que a Bidral É uma renda recorrente Ou seja É muito melhor Porque você ganha todos os meses Mas afiliado também É uma estratégia semelhante E para você ser profissional Foque em uma determinada área Faça audiência naquela área Com funil de vendas Com email marketing A Bidral tem todas essas ferramentas Para a gente trabalhar E criar um sistema de afiliado profissional Para qualquer produto do mercado Não importa se é com a Bidral Mas claro Eu gosto muito Do sistema recorrente da plataforma Porque você mesmo parando de trabalhar Você tem ali os ganhos fixos Agora A outra opção também Que você usar Na verdade tem Ao entrar na Bidral É economizar mais de 500 reais por mês Então só por você ser usuário da plataforma Você já está economizando Mais de 500 reais todo mês aí Porque se você pesquisar Quanto vale as ferramentas Que tem na plataforma Você vai ver E vai até se assustar O custo que é aí no mercado Quem trabalha com lançamento Sabe muito bem do que eu estou falando Dos custos que tem Para ter as ferramentas de email Para ter as ferramentas Que faz disparo Em grupos de WhatsApp Automações CRM Tudo isso É necessário É bem importante No marketing digital Você ter as ferramentas certas Assim como qualquer outro profissional E aqui dentro da plataforma Como se você já economiza Mais de 500 reais Então a gente já está No lucro só de usar A plataforma Beleza? Agora Você quer fazer dinheiro rápido Certo? Então vamos calcular aqui De uma maneira bem simples Qual é a média De um serviço Em marketing digital? A média baixa Baixa mesmo A média de serviço Em torno dos mil reais Pode ser um pouquinho menos Pode ser um pouquinho mais Ou até bem mais Costuma ser bem mais que isso Mas a média de serviço Em torno dos mil reais E com um serviço Ou seja, um cliente Qual é o seu custo na Bidral? Apenas 149,90 Então só com 149,90 Que é um custo irrisório E esse profissional Que pode ajudar as pessoas Então o seu serviço Vale muito dinheiro Vale mesmo Tudo bem Ah, existe outras pessoas No mercado? Existem Mas você consegue ainda começar Claro, independente Se você não tem muito conhecimento E fazer um resultado E aos pouquinhos Ir crescendo, crescendo, crescendo Até que você vai ter um negócio Bem rentável aí E você pode até fazer Outras atividades paralelas Sem problema nenhum Mas foca em uma atividade Para você ter resultados Quer fazer caixa rápido? Fazer dinheiro rápido? Vai pelo cálculo simples Que eu estou te falando aqui Através de serviço E o custo é muito pequeno E o lucro é bem alto Um cliente já repõe A sua despesa aí De meses Então a sua despesa Pela 149,90 E o seu lucro Ali, né Um cliente já vai repor Esse, digamos Essa despesa aí Que você tem com a plataforma Por mês Então basta um cliente Que você já está sossegado E já está com a sua empresa Muito acima do break-even O break-even É o ponto de equilíbrio Então um cliente já repõe Esse equilíbrio E já entra você no lucro Ok? Agora Como é que você vai fazer Um serviço para um cliente? Você pode fazer De uma maneira bem simples A Bidroll Temos ali diversos templates Modelos de sites prontos Para você entregar isso De uma maneira rápida E até vender Para um preço mais baratinho Para conseguir ganhar cliente Se você está começando Então não precisa fazer Nada muito elaborado Faz o básico O cobre o valor baixinho Que você já vai ter um cliente E aí se com um cliente Você não conseguir mil Consegue 500 Ou consegue 300 E aí com 3, com 5 clientes Você já tem um salário ali Tranquilo Você termina isso em uma semana De uma maneira muito rápida Um site que você faz ali Você preenche algumas informações Uma loja Ou qualquer coisa Que você queira fazer Na plataforma Agora temos ali Aquela ferramenta inicial Que já te possibilita E te guia Respondendo algumas perguntas Para no final Você sair com o site pronto Simples assim Então você já consegue Fazer um dinheiro Bem interessante Basta inserir as informações Que o cliente mesmo te passa Então esses modelos prontos Já é para você fazer Um dinheiro rápido Com o cliente Vai ficar rico com isso? Não Não vai ficar rico com isso A menos que você tenha Vários funcionários Muitas pessoas fazendo esse trabalho Mas é para você começar E girar caixa no seu negócio Então não necessariamente Você vai fazer isso a vida toda Não Não pense que Vou ficar autônomo Vou ficar fazendo isso a vida inteira Serviço e ganhando assim Não Você vai depois escalar Mas vai começar agora Você não quer dinheiro rápido Então através dessa estratégia Você consegue fazer dinheiro Bem rapidamente Agora Qual é a próxima estratégia De fazer dinheiro rápido É através de afiliado recorrente Que é a minha própria estratégia Que o mais fatura no marketing digital É o que eu vou mostrar ao longo desse vídeo Que já mostrei no início Então eu sou um dos top afiliados da empresa Inclusive atualmente nesse mês O top afiliado número 1 do Brasil Então você pode consultar lá o ranking E nesse momento eu até mostrei os prints ali No começo do vídeo E assim Como é que funciona? Com apenas duas vendas Você já tem ali um afiliado normal Um afiliado Mesmo você já ganha ali 199 reais de 36 centavos Nessa média aí Claro que você pode ter as taxas ali De pagar De acordo com a sua empresa CNPJ Mas você já ganha essa média Ali no primeiro mês Que você vende Fora a recorrência Então você ganha esse valor bruto Mais a recorrência Que é todos os meses E com 5 vendas O seu negócio já está empatado Vou te mostrar aqui Na próxima tela Uma calculadora Que basta você fazer 50 vendas Ao longo de um ano Pode fazer isso Ao longo de uma semana Ao longo de 15 dias Um mês Não importa Você bateu 50 vendas Você já vai estar ganhando Sozinho ali Mais que um salário Então você já tem aposentadoria Olha, presta atenção Você tem aposentadoria No marketing digital Com 50 vendas Basta fazer 50 vendas Que já tem a sua aposentadoria Mais que um salário Por que parece O salário está muito baixo Os ganhos que a gente tem No marketing digital Chega a ser insano Mas é totalmente possível Mesmo que você leve Um ano inteiro Para fazer 50 vendas No final desse ano Você tem praticamente Uma aposentadoria ali Já mais que uma aposentadoria Porque acredito Que o salário Não vai aumentar Até o final do ano Um tanto assim Então já tem ali Um valor Fora o que você ganhou No primeiro mês Dessas vendas E claro Você vai conseguir Fazer muito mais que isso Vai fazer também Um sistema de afiliado Essas pessoas Se também se tornarem afiliado Você vai ganhar Uma porcentagem por isso Então o negócio Começa a crescer Acaba vindo o serviço Acaba você Tendo que fazer também Consultoria E é bom Porque você vai Fazer outras fontes Negócio Parceria Lançamento Uma coisa vai atrelando A outra Então faça a sua previsão De metas Quando você olha Essa calculadora Calcule Tá no link Que eu vou deixar Na descrição Explicando o sistema De afiliados Abidropa Você calcular Quanto você quer Tá ganhando No final do próximo mês Faça a sua estimativa Sua meta mesmo E vá pra cima Como eu falei Lá no primeiro slide Você precisa ter o seu objetivo Bem determinado E não saia desse objetivo Enquanto você não conquistar Esse objetivo E mesmo depois Que você conquistar Esse objetivo Você vai dobrar a meta Então alcançou a meta Alcançou a meta Dobra a meta Busca dobrar essa meta O quanto antes Porque a gente é capaz Sempre de muito mais Do que a gente pensa Beleza? Então vamos lá Agora Qual é o próximo passo Que eu acredito Ser muito importante Pra você crescer E ter resultado Sólido Consistente Na Bidrol Ou em qualquer coisa Também de marketing digital De qualquer negócio online É gerar autoridade É muito importante Você gerar a sua própria autoridade E como é que gerar autoridade Você precisa ser PHD Você precisa fazer Um monte de faculdades Cursos Não Não precisa Você simplesmente Tem que compartilhar Conhecimento de valor Com outras pessoas E não é apenas Print de ganhos Não Eu tô agora compartilhando aqui Os ganhos que eu tenho E tudo mais Eu comecei O meu canal Minha autoridade Sem compartilhar Nada de ganhos Então você não precisa Compartilhar E eu nem gosto De usar muito Esse artifício Pra vender Porque as vezes Você acaba iludindo as pessoas Então como é que você faz Pra zerar autoridade real Como é que você faz Pra zerar essa autoridade É compartilhar O seu conhecimento As pessoas precisam Aprender coisas E se você É alguém E tem um determinado conhecimento Sobre qualquer área Específica Esse conhecimento É capaz De fazer um negócio Até multimilionário Não duvide disso Muitas pessoas Estão conquistando E eu estou também Fazendo esse mesmo processo E você não é inferior a mim Não é inferior a outras pessoas Você é capaz Assim como eu Assim como qualquer outro Que faz milhões Aí na internet Então Não importa Assim Se você acha Ah eu não sou capaz Você é capaz também De conseguir Eu não sou nenhum coach Não sou nenhum palestrante motivacional Nada do tipo Mas simplesmente Eu quero abrir Os seus olhos Para a verdade A verdade é essa Basta você compartilhar Conhecimento com outras pessoas Que automaticamente Você vai se tornar Uma autoridade Em qualquer segmento Que deseja E com a Bidoral Não é diferente É o que eu faço É o que você pode fazer A partir de agora Se ainda não faz Beleza? Então O conteúdo O que é conteúdo? O conteúdo é Digamos a chave mestra Que atrai o seu público certo O conteúdo traz o público certo Você não precisa Ter milhões de seguidores Não precisa ter medo das críticas Não seja apressado por dinheiro E também não queira estar perfeito É vários não Aqui Quatro não Que eu trouxe Mas por que isso? Porque muitas pessoas Travam na hora de fazer conteúdo Porque esperam ter milhões de seguidores Não querem fazer vídeo E ter lá uma visualização Duas visualizações A vez nenhuma Faz parte Mas é importante você começar E quando você começa Não precisa ver A trajetória completa Como eu mostrei Em uma foto Talvez você não tenha entendendo O porquê O motivo Que tá a foto aí De uma corrida De um tapete ali De largada Com o número 1 O número 1 É simplesmente o primeiro passo E o primeiro passo É onde você precisa ver Tem que ver se não tem nenhum buraco Tem que ver se ali Tá a pista certinha Se não tá escurecadinho Se tá tudo ok Ao longo desse processo Você não consegue ver muito distante Você consegue ver Tem uma certa distância Aí depois Não dá pra ver Se tem um buraco No meio ali Do trajeto Você nem vai perceber Que tem Só depois que você tiver Ao longo da trajetória Que você vai perceber Os buracos Vai perceber Pra onde você tem que desviar Os desafios Os obstáculos Mas o importante É você dar o primeiro passo E a partir do primeiro passo O segundo O terceiro O quarto O quinto passo Vai aparecer Então assim Não queira estar perfeito Não queira ser perfeito Claro Faça o melhor Com o que você tem Não vá fazer uma coisa Porcaria Mas entrega o melhor Que você pode entregar Com os recursos Que você tem atualmente Não espere As pessoas te elogiarem Não espere Pessoas falarem Pra você fazer Faça Pronto E vá com medo mesmo É assim Que vai dar resultado De verdade Ok Então qual é a próxima etapa Aqui A próxima etapa É o propagar Está criando autoridade Acerca do seu conteúdo E repare bem Eu estou falando disso Que serve pra Builderol Como você é afiliado E serve também Pra qualquer outro negócio Então o que eu estou trazendo aqui São princípios De marketing digital De uma maneira muito simples E muito eficiente Se você aplicar isso aqui Não tem como dar erro Não tem como errar Eu estou aqui Falando que eu exatamente faço Que venho gerando resultado Que qualquer pessoa Que fizer isso E nisso que seja Segmento de mercado Não importa qual seja Vai gerar também resultado Então é propagar Você fez esse conteúdo Está gerando autoridade Agora vem o tráfico pago Onde o seu conteúdo Vai cegar nas pessoas certas O conteúdo precisa cegar Nessas pessoas Não adianta nada Você fazer um site bonito Não adianta nada Você fazer um blog Fazer um conteúdo do YouTube Fazer outras coisas Se você não estiver divulgando Da maneira correta Se você não fizer esse conteúdo Cegar nas pessoas Às vezes até se você fazer propaganda Vai cegar É melhor do que não fazer Primeira etapa é fazer Porque depois que você faz Alguém pode até te achar Mas se você não fizer Não tem como Agora Se você apenas fizer E ficar à mercê do acaso Esperando que alguém te encontre Vai ser muito mais difícil Concorda? Então você tem que propagar Mas não é ficar aí Com o megafone na rua Mostrando seu tap Mostrando um vídeo Que eu fiz Olha o vídeo meu lá no YouTube Não é sair por aí Nos grupos de WhatsApp Em grupos da família Grupos de vizinhos E ficar compartilhando seu link Com tudo que é lugar Não é isso É propagar na maneira certa Com o tráfico pago Para trazer o público ideal Não adianta ter Centenas de pessoas De realização do seu vídeo Se essas pessoas Não estão nem aí Para o que você está falando Não importa se você está dizendo Ali conteúdo bom Para algumas pessoas É bom E essas pessoas Você precisa ter ali um vídeo Pode ser algumas Pode ser centenas Pode ser milhões Mas aquelas pessoas Você precisa ter ali Agora tem outras milhões de pessoas Que não vão estar nem aí Para o seu conteúdo Não tem problema algum Elas não devem estar Mesmo ali no seu conteúdo Porque elas vão te atrapalhar Não são as pessoas ideais Para estar acompanhando O seu trabalho Então Queira as pessoas certas Porque os algoritmos Na internet Presta atenção O YouTube As redes sociais no geral Elas vão querer um engajamento As pessoas compartilhando As pessoas comentando Assistindo E quem é o público certo Ele vai assistir Ele vai estar gostando E isso vai fazer Que o próprio YouTube Encontre mais e mais pessoas Parecidas Semelhantes Aquele público ali Que você tenha Então não atrai Pessoas assim Que são desqualificadas Atrai somente Público qualificado Para o seu conteúdo Através de tráfico pago Através de tráfico orgânico Através de centenas Outras estratégias Que tem aí Que eu também falo No meu canal E enfim Marques de digital Tem várias estratégias Mas é importante Você atingir O público certo Agora Qual é o próximo passo A partir do momento Que o CESAR Entregou seu conteúdo De valor Para as pessoas É oferecer algo Ainda mais de valor Só que restrito Onde você vai Captar contato Como por exemplo Aqui no Abdurau A gente usa os 14 dias grátis Ou seja Você ensina algo A respeito da plataforma Você faz conteúdo E oferece os 14 dias gratuito Porque através Dos 14 dias gratuito A pessoa pode testar E verificar Se é realmente Tudo aquilo Que você prometeu Tudo aquilo Que ela viu Em algum vídeo Por exemplo Que a própria Abdurau Temos funis ali Prontos Então tem bastante material Para fazer a divulgação E quando a pessoa Vê Após Ah isso é mais uma promessa Porque a internet Está cheia de promessas Eu sei disso E provavelmente As pessoas Que você divulga Também sabem disso A internet Está cheia de promessas Está cheia de pessoas Querendo aproveitar Das outras Para ganhar dinheiro E não entregam nada Então A Abdurau Nós oferecemos 14 dias gratuitos Para a pessoa experimentar E atestar Que realmente funciona Então caso você Ainda não conheça A plataforma O link Obviamente vai estar Aí na descrição Para você Fazer o cadastro E conhecer de verdade Tudo isso Que eu estou falando Aqui Então Essa ferramenta Para fazer o E-mail Max Para captar os contatos Para uma lista Fazer automações A Abdurau possui E você consegue configurar Tudo isso Tem até vídeo O último vídeo No canal Antes desse Foi explicando Exatamente Como que você Cria uma lista De contatos A nova ferramenta De E-mail Max O Meriboy Então Nós temos aí Vários recursos Mesmo A nossa disposição E cabe A mim Cabe a você Utilizar Na maneira correta Não adianta você ter Ferramentas certas Ferramentas maravilhosas Se você não Colocá-las em prática Não precisa usar todas Ao mesmo tempo Como eu falei Foque naquelas Que vai ter Totalmente relação Com o seu objetivo Ok? Então capitalismo É muito importante Agora Qual é o próximo passo Digamos o passo final O passo decisivo Para fazer um negócio Crescente na plataforma Ou em qualquer outro negócio No seu curso Por exemplo Ou no curso do seu expert É dar suporte Antes e após a venda Isso é uma regra de ouro Para qualquer negócio Você precisa Prestar suporte Às pessoas Você precisa fazer Com que Realmente todos Ou pelo menos A grande maioria Uns 70% ali Saiam satisfeitos Daquilo que você entregou Deu seu melhor Ah, todo mundo vai ser satisfeito Não Nem Jesus agradou A todos Não é você Que vai conseguir Agradar a todos Também Mas a importância Que sim Você faça um relacionamento Perfeito com essas pessoas O mais perfeito Que você puder E como eu falei Também lá atrás Você pode delegar Algumas funções Não precisa ser o atendente Não precisa ser o vendedor Você não precisa ser o papel De todos em um Mas no começo Você vai ser o papel De todos em um Não tem problema algum Você está crescendo Está escalando E depois você vai delegar Então aprender Executar E por último Delegar A regra de três Para ter sucesso Em qualquer negócio Não tem como Você não ter sucesso Praticando essas regras Que eu te falei Ao longo desse vídeo É um vídeo bem direto É um vídeo bem objetivo Mas se você fizer Exatamente isso Que eu te falei É impossível Você não ter resultado Ok? Então agora Eu vou lá Para a tela do computador Só para te mostrar Um pouco De como é que é A visão aqui Da plataforma Builderall Se você ainda não conhece E eu vou mostrar agora Vou dar um corte Aqui no vídeo Já já Para entrar aqui A parte onde eu saco Os ganhos na plataforma Então aqui Já estou dentro A minha conta Você pode atestar Que é o nível 68 Eu vou realmente Recarregar aqui Que eu tirei Esse print agora Um pouquinho mesmo Então está aqui Comprovando que é verdade Recarreguei a tela Para ver que não é manipulação Porque tem gente Por aí na internet Que manipula Aqui está eu Leonardo Prisgrati Estou gravando esse vídeo No início da manhã Do dia 25 de setembro Então está aqui O último horário Que é avaliado A cada seis em seis horas Então o último horário Foi às três da manhã Do dia de hoje O próximo vai ser Às nove da manhã E você pode entrar Na sua conta A qualquer momento E verificar aqui Os top afiliados do mês Que é zerado Sempre ao final De cada mês Então estamos quase chegando No final de setembro E no final de setembro Essa pontuação vai a zero E todo mundo começa Do início Dos primeiros pontos Ok Então como é que funciona Aqui dentro Em termos de ferramentas De funções Se você não conhece É uma visão geral Aqui em cima Você tem todos os aplicativos Para a gente trabalhar Com a plataforma Com as ferramentas Fazer sites Fazer automações E muitas dessas ferramentas Eu tenho vídeos Aqui no canal E tem também O setor de treinamentos Aqui dentro Então não tem desculpa Realmente não tem desculpa Hoje em dia Quem não tem resultado Com o marketing digital É pessoas que Realmente não estão fazendo Por onde Não estão se dedicando Não estão Querendo colocar em prática Abrindo mão De algumas coisas Para ter um resultado Grandioso Mais adiante Então é importante sim Você se dedicar Você se dedicar A fazer um negócio De sucesso Ok Eu vou agora Dar um breve corte aqui E já que eu volto Que eu vou te mostrar Sacando os ganhos Na plataforma Que eu já fiz Há uns dias atrás Eu gravei Agora vou zuntar Aqui nesse vídeo Para você visualizar Como um todo Ok Até já Agora chegou o momento De mostrar aqui Para você Com total transparência Sacando os meus próprios Ganhos De comissões Builderall Primeiro passo Para a gente realizar Para a gente realizar O saque Das comissões Todas as comissões Que você tiver recebido No último mês Ou nos últimos dois meses Enfim Você pode sacar Sempre que tiver disponível E toda semana A plataforma Vai estar te pagando Ok No menu Afiliados Clica ali Você consegue ter aqui Uma previsibilidade Estimativa de ganhos Para o próximo mês O que isso significa Significa que mesmo Você parando De trabalhar Por algum motivo Ou diminuindo A intensidade Você ainda vai receber Os ganhos Pelo fato De ser recorrência Então nos próximos Trinta dias Independente Do que eu vou fazer Durante esse prazo Já está aqui A previsão De ganhos Claro que essa previsão Aumenta E claro que também Pode dar uma Estilação para baixo Depende aí Do mês Depende Das pessoas Que você vendeu a conta Mas Uma coisa certa Você tem ganhos Ali Todo mês Muito melhor Que um salário Muito melhor Do que qualquer outra estabilidade E no mundo dos negócios Marketing digital Todo mundo sabe Que é bem volátil Num mês Você pode faturar Uma boa quantia E no outro mês Não faturar tanto Mas no sistema Aqui da Builderall A gente tem essa Certeza Digamos assim Dos ganhos Todo mês Que é na conta Isso é muito bom Porque você consegue Reinvestir em anúncios Consegue fazer Outros negócios Enfim Ter esse valor aqui Com certeza Ajuda qualquer pessoa Então Eu vou agora Já na parte dos ganhos Para te mostrar Sacando ao vivo Estou gravando aqui Sem corte nenhum E onde é que fica Os ganhos Para você ver É aqui em cima Na parte de ganhos Aqui os ganhos reais Essa é a previsão Dos próximos 30 dias Com base nas vendas Ativas De contas clientes De contas que você vendeu Seja quem for Você vendeu Aqui vai estar a previsão Dos ganhos Para os próximos 30 dias Atualizando em tempo real Vou lá em ganhos Afiliados E vou mostrar aqui Os ganhos Que eu tenho Nesse exato momento Fazendo o saque Então vou fazer o saque Aqui ao vivo Para você Aqui é o ranking A posição que você está A nível global Da empresa Ou seja Nesse exato momento Eu estou no nível 76 Eu sou afiliado Que estou fazendo Bastante vendas No mundo inteiro E só tem 75 pessoas Que faturam Um pouco a mais Que eu aqui dentro Do sistema Então tem americano Tem várias pessoas Ao redor do mundo Europa Ásia E dá para conseguir Um bom valor Não precisa você ser top Afiliado logo no começo O importante É já ter um faturamento Que vai te deixar Assim mais estável Tranquilo E com isso Você fazer os negócios Digitais Vamos lá Vamos agora Sacar aqui os ganhos Está disponível para mim Nesse exato momento Que eu vou fazer o saque 21.741 Com 74 centavos Esse é o valor Que está aqui disponível E eu posso sacar agora Basta clicar aqui Em solicitar saque Clicando Vai aparecer a minha conta bancária Que já está cadastrada Aqui dentro do site Bidoral Mas você Primeira vez Que for sacar Vai aparecer claro Para você cadastrar Na sua conta Depois de cadastrado Botar o nome O CNPJ De preferência Use o CNPJ Se você for sacar Em CPF Precisa ir no suporte Para fazer o saque Mas no sistema automático É importante usar o CNPJ Até por questões de impostos Então se você vai ganhar Uma quantia boa Abre o seu CNPJ direitinho Já fiz até um vídeo Um canal falando também Sobre isso Que é bem simples E você recebe Os valores ali Na sua conta jurídica E pode pagar os impostos De acordo com o seu ganho De acordo com a sua categoria De CNPJ Beleza Então o que a gente tem que fazer Tá aqui os ganhos Já aparece automaticamente O valor total Nem preciso digitar O que eu vou precisar Estar fazendo Para receber É somente emitir A nota fiscal E onde é que eu imito A nota fiscal Para esse valor aqui Eu vou lá no sistema Do Asas Que é onde eu faço As notas fiscais Você pode escolher Qualquer site Qualquer aplicativo Software Que imita A nossa fiscal Desde que seja Tudo direitinho Então não vou explicar Agora sobre essa parte Que você pode ver Com o contador Então vamos lá Vou emitir aqui Uma nota fiscal Mostrar tudo ao vivo Sem corte nenhum Adicionar Uma nota fiscal Aqui a vulsa Vou botar emitir agora Vou selecionar o cliente Que já está cadastrado aqui Que é a Builderol Vou botar aqui Agora os serviços Que tem aqui Já tem algumas categorias Interminações de serviço Entre pessoas físicas Aqui vou botar aqui Não Não tem ISS Não tem alíquota nenhuma Vamos descer Descer aqui embaixo E agora vai estar O valor da nossa fiscal O valor tem que ser Exatamente o mesmo Que está aqui Então é só Tomar atenção Para digitar o número Exatamente correto Ok Pronto Coloquei aqui o valor Confere Os distos certinho Para não colocar De um zero a mais De um zero a menos Aqui no caso Não tem zeros Mas observa aí O número com atenção A vírgula também Já aparece aqui Ok Não precisa botar Nada aqui De impostos Nada disso É só prosseguir Já está ali Aparecendo o valor total Agora vou clicar Em avançar Clicando E avançar O que vai estar Acontecendo A partir de agora Vai aparecer o valor Você confere Se está ok Se está tudo certinho E eu vou apertar O botão de emitir Nota fiscal Que é bem simples Por isso que eu gosto De usar o sistema Do Asso Já está aqui Nota fiscal Criada com sucesso As em dado Ou seja Daqui a pouco Essa nota Vai ficar gerada Então a gente consegue Pegar Nem tem as outras Aqui embaixo Que já aparece emitida Geralmente leva Alguns instantes Alguns segundos Ou minutos E aí eu vou fazer O download Para conseguir subir Lá na plataforma Então eu vou aguardar Alguns instantes Eu já volto A nota agora Já foi emitida Temos aqui O valor dela Eu simplesmente Vou clicar Para fazer o download E subir Dentro da plataforma Na parte de ganhos Para a gente fazer o saque Então eu clicar Em baixar PDF da nota fiscal Que é os dois arquivos Que a gente precisa Tanto o PDF Como também A CISML Que é o arquivo Aqui da nota fiscal Baixei aqui o PDF E também o CISML Agora vamos lá Para a parte de ganhos Da plataforma Está aqui a conta bancária Só estou ocultando Algumas informações Por questões de privacidade E vou subir o CISML Então eu subi aqui O CISML Que eu acabei de baixar Já deixei aqui Numa pastinha Agora eu vou clicar Em enviar Então observa sempre Se o valor está o mesmo Certinho da nota Pronto Já estou solicitando O saque aqui Dos ganhos da Bidral E agora vai aparecer Aqui do lado O valor do saque Que eu acabei de solicitar Então está aqui Está aqui o valor Do disponível Ele passou para solicitado Então já está aqui o valor E daqui a pouquinho No dia que a Bidral Vai fazer o pagamento Que é toda semana Vai chegar lá na minha conta Beleza? Então eu vou dar um corte novamente E eu volto já Com o saque O dinheiro Na minha conta bancária Agora eu estou aqui de volta Com o comprovante De recebimento Da plataforma Bidral Então está aqui No Inter O tipo de transferência É um teste No valor de 21.741 Então chegou aqui O valor de transferência Exatamente no dia 22 de setembro Às 16h12,38 Isso aqui é o comprovante Oficial do Nubank No caso o banco Que eu utilizo E veio da fonte Plataforma de marketing digital Aqui é o banco Que eles fizeram O depósito Eu não vou mostrar Aqui mais embaixo Porque tem no CPF Por questões de privacidade Não vou mostrar Os dados da minha conta Mas aqui é os dados Da conta Bidral Que mandou dinheiro Para a minha conta Então está aqui Mostrando o comprovante De recebimento Exatamente da tese Que a gente solicitou Lá na Bidral Ok? Depois óbvio Que eu tenho que pagar Os meus impostos De acordo com a categoria Do CNPJ Então é importante Que você fique atento Também a essa questão Jurídica Essa questão de Pagar para o governo O que se precisa pagar Mas o primeiro ponto é Começar a lucrar No marketing digital Isso é totalmente possível E é o que eu faço Que eu vim construindo Desde que eu comecei A minha jornada Que não faz muito tempo Você vem acompanhando Aqui no meu canal Não tem muito tempo E eu consigo O resultado que tem hoje Onde dificilmente Em qualquer outra profissão Digamos Eu conseguiria ter o resultado Que hoje venho tendo E o melhor Que é todo mês Então é muito mais Do que uma aposentadoria Que você vai conseguir Ali um, dois, três salários Quatro, nem precisa Cinco Ao longo de vários anos De trabalho Não que isso seja fácil Não estou dizendo isso Não é dinheiro fácil Mas é você trabalhar Com visão Criando ativos digitais Criando negócios online E a Builderall Sistema de afiliados É muito rentável Muito rentável mesmo Porque além disso Você pode fazer Diversas outras coisas Aqui nas ferramentas Da plataforma Como eu venho falando Ao longo dos vídeos Eu não apenas divulgo Eu também treino Pessoas que querem cegar Ao resultado Que eu tenho hoje Aqui como afiliado E outras ferramentas Independente de qual que seja O seu objetivo Se o seu objetivo não é Ser afiliado à plataforma Sem problema nenhum Você tem diversas fontes Para conseguir resultado Na internet Mesmo não utilizando O sistema de afiliados à Builderall Mas obviamente Que você pode Usar as duas coisas juntas Por exemplo Como você faz um serviço Você também consegue vender A plataforma da Builderall Então como você pode Enxergar A partir desse momento Existem diversas Múltiplas fontes de renda Que eu utilizo E você vai poder também Utilizar a partir de agora Se ainda não utiliza E se já utiliza Enxergar ainda mais Possibilidades De fazer o seu negócio Crescer de verdade Mas comece com um foco Ou no máximo Dois objetivos simultâneos Porque se você tentar Várias coisas Não vai conseguir Enxergar a lugar nenhum Então isso é experiência própria Porque eu fiquei algum tempo No começo Querendo várias coisas E só quando comecei A focar de verdade O resultado começa a aparecer E esse resultado Tende a crescer Cada vez mais Parabéns Parabéns você está chegando Aqui no final desse vídeo Realmente foi um conteúdo Bem legal Objetivo Mas claro Procurei ser Assim o mais didático possível Para que todo mundo Possa compreender E o melhor Não apenas entender Mas ter resultado Praticar Então agora é a hora de agir É a hora de fazer Resultado acontecer Se você está com dúvida Ainda tem alguma dificuldade Ficou Enfim Alguma questão aí Pendente Pode deixar nos comentários Ou pode me chamar No WhatsApp Que eu vou oferecer Uma mentoria gratuita Para você que ainda não é usuário Da plataforma Ainda não adquiriu Ainda está com diversas dúvidas Não sabe como funciona Me chama lá no WhatsApp Porque diversas pessoas me chamam Eu realmente te ajudo E quero te ajudar Também a ter resultado Meu forte abraço E como sempre Te vejo Te encontro Até o próximo vídeo Sucesso e prosperidade Tamo junto